Vejo pessoas insultar para magoar Não sabem parar Outras pessoas a andar Sem se integrar Parecem não importar Queremos ser um dos populares Será que importa? Mas o que precisamos É tratar os outros Como queremos que nos tratem Ao trabalharmos juntos Somos mais fortes Imagina como o mundo seria Se todos vivessem em harmonia Ao tratarmos todos Todos, todos Com amor Lá, 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 lá Lá, 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 lá O que tens de fazer é olhar para ti e depois mudar Abre o teu coração e muda quem és, tens de te esforçar Os problemas da vida, tu vencerás Tudo o que precisamos é tratar os outros como queremos que nos tratem Ao trabalharmos juntos somos mais fortes Imagina como o mundo seria se todos olhassem em harmonia Ao tratarmos todos, todos, todos Só temos de tratar os outros como queremos que nos tratem Ao trabalharmos juntos somos mais fortes Imagina como o mundo seria se todos vivessem em harmonia Ao tratarmos todos, todos, todos com amor Trata 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 todos com amor Trata todos com amor